Quem escreve é a Patrícia e ela pergunta o seguinte. Olá, tenho 31 anos e sou formada em administração há 2 anos. Trabalho na área financeira e estou infeliz com as atividades desenvolvidas, reconhecimento profissional e remuneração. Antes de me formar, por ser em engenharia, abandonei o curso. Me vejo novamente insatisfeita e queria mudar de profissão ou de área, mas não queria errar. Não tenho ideia do que fazer e gostaria de uma orientação. Olha, Patrícia, acho que a primeira coisa para a gente pensar é exatamente o que está te deixando infeliz no trabalho. Eu acho que se você tiver uma clareza de quais são os problemas, a gente pode ter problemas diversos. A gente pode ter um problema que é das atividades que você está desenvolvendo, que você não gosta. A gente pode ter problemas de relacionamento pessoal com as pessoas do trabalho que você está. Você pode ter um problema de que, vamos dizer assim, você gosta da profissão de administrador, mas você não gosta da área financeira, você gostaria de trabalhar em outra área. Eu acho que a primeira coisa é identificar exatamente o que você não gosta nessa profissão. Esse seria o primeiro passo. E aí você teria, vamos dizer assim, dois caminhos. O primeiro caminho seria você procurar uma nova área dentro da administração e uma área que te deixasse, vamos dizer assim, mais satisfeita. Essa é uma possibilidade, você já tem um diploma e isso seria aproveitado. E a outra possibilidade é você mudar totalmente de direção, fazer um outro curso e mudar totalmente de área, vamos dizer assim. É lógico que aí cada uma dessas opções que eu estou tirando tem prós e contras que eu acho que você precisaria considerar. Eu acho que prós pensando em você aproveitar o seu diploma de administração é você poder conseguir uma outra área e já aproveitar o que você já fez. Você está com 31 anos, tem uma mudança radical de trabalho, você precisaria ter um apoio aí, talvez financeiro, das pessoas e da família para poder mudar. E finalmente tem a coisa do medo de errar, né? A gente tem medo de errar como se tivesse uma única escolha certa, uma única profissão certa, quando na verdade a gente pode ter várias possibilidades de profissão e várias possibilidades de atuação. Por fim, eu acho que eu sugiro, talvez se você achar interessante, procurar um orientador profissional, que aí ele pode te ajudar a identificar essas questões melhor. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.